O Dr. João Reis Ribeiro é natural de Alvarães, de Ana do Castelo, nós conhecemos-nos bem, lá vivemos uns anos, e é licenciado em livras modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1979. É mestre em estudos portugueses, com a tese Pabla Redonda, servida a poesia, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em 1999, e é professor do Ensino Secundário. Além desta atividade principal, é membro fundador e dirigente da Associação Sebastião da Gama, é membro da direcção da Casa do Minho, ou foi membro da direcção da Casa do Minho em Lisboa de 1985-1987 e 1994-2000, é presidente da direcção do Centro Social de Palmela, ou foi entre 1994 e 1999, presidente do órgão de gestão da Escola Secundária de Palmela de 1995-2002 e presidente do Conselho Geral da Escola Secundária de Palmela. Membro da direcção do Grupo dos Amigos do Conselho de Palmela, presidente da Comissão Coordenadora do Conselho Local de Educação de Palmela, presidente da direcção da Associação Cultural Sebastião da Gama, desde a sua criação em 2006 até agosto de 2014, e membro da sua direcção da Casa do Minho em Lisboa de Setúbal e tem colaboração com o Centro de Estudos do Cajeiros. Além destas atividades de dirigente associativo e destas atividades oficiais, é autor de vários livros e de cerca de 800 entradas sobre literatura portuguesa para o grande dicionário enciclopédico Edicub, editado em 1996 e republicado, como grande enciclopédia universal, em 2004, no Correio da Média. Ainda e também autor de prefácios e em colaboração em diversas obras, tudo como se detalha, isto era muito difícil de ler, como estou a ver, 800 entradas, acho que era bastante, mas era tudo como se detalha num documento que a variedade do prefílico está em vosso poder. E esta é a pessoa que me rega o melhor projeto. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu quero tocar com o mundo de Santa Luzia, não é? A Semana Rábida é um protesto excelente, ou tem sido um protesto excelente para a literatura da França. Há um filão da literatura, bem sobretudo desde o século XVI, em que a Rábida é frequentemente a temática. Mas atenção, isso não é só ver com o século XVI, em que todos os séculos XVI, na verdade, foi a Cristina Cruz foi o grande iniciador de uma coisa que nós hoje podemos dizer que é uma das língas ou uma das tráticas tradicionais da literatura. na literatura portuguesa. Eu fui o iniciador, mas já antes, basta pensarmos na lenda da Rábida. A lenda da Rábida vem da Idade Média, sem prensa ao governo, muito embora não tenha sido escrita na altura, mas, para todos os efeitos, é uma forma de literatura oral. Portanto, a Rábida tem um lugar garantido neste momento como uma das temáticas, ou um dos sítios mais exemplares para a literatura portuguesa, por onde tem passado os grandes nomes da literatura portuguesa. Os grandes nomes. Se pensarmos no Alexandre Romano, como é sempre, ou no Miguel Torben, quando a escrever sobre a Rábida, não sou capaz, sou capaz de fazer algumas fotografias interessantes, não porque eu tenha jeito, mas porque a Rábida é bonita. Portanto, qualquer fotografia da Rábida fica sempre bonita. Mas, ok, eu gosto da Rábida, eu gosto de levar as pessoas que, às vezes, vêm cá, da minha feria rural, ou amigos, gosto de levar à Rábida para que vejam que vejam que aquilo é efeito, como aquilo é bonito, na verdade, é. Eu acho que a identidade da Rábida deve ser preservada. A figura da Rábida na cultura portuguesa começa por ser um local exemplar para o silêncio, para se pensar, para nos introspectivarmos, para o ser humano se confrontar consigo propriamente. É assim que a Rábida começa na cultura portuguesa. E, portanto, a Rábida precisa de manter esta ideia da Rábida que nós temos, preservar a paisagem rural, mas associar qualquer coisa disto. E, na verdade, um espaço onde nós nos encontramos com nós próprios, não é? E, agora, eu não sou capaz de escrever sobre a Rábida, não é? Porque, pronto, eu gosto de escrever, isso é um bocado, sobre aquilo que recebo e não... Mas, a Rábida equivocou a sua estelera. Um e outro. Isto é um bocado, a história diz, se foi Deus que criou o homem ou não criou Deus. Eu acho que é desprecisado de um do outro e, portanto, funcionam bem os pais. E, aqui, a Rábida de Sua Estrella da Gama tem um bocado o mesmo coração. Eu, o primeiro contacto com a Rábida de Sua Estrella da Gama, eu era um amigo de 13 anos, bem. Eu via, numa estante, o diário de Sua Estrella da Gama, e só no diário. Então, exatamente publicou um diário. Só depois é que descobri que, de facto, diários há muitos. Que, aliás, é uma das minhas áreas de coleção hoje, em termos de leitura, é justamente a escrita autolibráfica. Os diários, as correspondências, as entrevistas, os testemunos. Mas, vi o diário de Sua Estrella da Gama, e o diário de Sua Estrella da Gama, tudo mais havia 13 anos. E eu li o diário de Sua Estrella da Gama, porque eu tinha praia 15 ou 16 anos. E achei aquilo extraordinário. Não sei porquê. Não sei se foi porque me parecia que era o professor de Estrella da Gama ali à frente. Não sei, mas gostei, gostei, gostei muito. E pronto, e depois aquilo passou. É claro que vim para Setúbal. Eu tive que ver o resto do Sebastião da Gama, não é? Qualquer chegava Setúbal, assim como que faça. E depois houve vários desafios na minha vida que me propiciaram, enfim, que tomaram a aproximação de Sua Estrella da Gama muito bem. Que foram... Primeiro, eu conheci a atender do Sua Estrella da Gama, já não me conheço. E fiquei sensibilizado quando a conheci, porque... A primeira coisa que comecei foi, como é que esta senhora, que tem 70 anos, a Gama que eu tinha na altura, ou talvez eu não me tivesse tido, como é que esta senhora vive desde 1952, a área em que ele morreu, só a divulgar e a preservar o meu marido. De facto, isto é um projeto de vida extraordinário, não é? Uma dada e uma extraordinária. E ficámos amigos, mas, claro, não ia assim grande proximidade com a vivência que ainda encontramos. Depois, quando estive a fazer o meu mestrado, eu tinha duas hipóteses. Quer dizer, eu tinha muitas hipóteses, mas aquilo que me interessava mesmo de fazer como tese, era uma das duas coisas. Ou literatura autobiográfica, ou estudar uma revista literária portuguesa. E então aí fui... Tinha de ser contemporâneo, então tinha de ser o século XX, e aí fui um bocado da revista atrás do Ornão. Foi uma revista que se estivesse entre 1950 e 1950, e em que, por outro lado, se fosse uma revista. Ele não era o responsável da revista, mas, digamos, era um bocado um ideólogo da revista, que era revista da revista, com o Domingo Paulo Ferreira, com o Antônio Magalho Portuguesa, com esses dois líderes da revista. E então, a minha tese foi sobre essa revista. E nessa altura, socorri de Joana Luísa, portanto, a ver como é o que sabe, o Sustião comprou uma revista, e então ela facultou uma parte significativa da correspondência dele com as pessoas que estavam ligadas à revista, e até do trabalho da revista. E digamos que esta, a minha dedicação ao Sustião do Galhão começou fundamentalmente por isto, e que me serviu para descobrir que, na verdade, muita gente fala do Sustião do Galhão, mas acaba por não o conhecer, ou conhecê-lo razoavelmente mal. Sustião do Galhão, sim, é aquele que fala sobre a parminha. É verdade, mas é curto, ou pouco, porque eu li então os livros todos de poemas dele, ou viados ou mais, mas devo dizer-vos que é uma pedra de que o resto da obra dele não esteja publicado. E quando digo o resto da obra dele, tem que ser a correspondência. Há um nome de correspondência dele para Joana Luísa que está publicado. Mas, ou a constante correspondência dele para Joana Luísa, ou, com a experiência dele para os amigos, são um mundo, um universo absolutamente extraordinário. E que é muito, em grande parte, explicam o que é que ele escreve assim, o que é que a poesia agora é o que é. Eu acho que eu não o conheci pessoalmente. Ele morreu seis anos antes de eu nascer, mas eu tenho a pena de não o ter conhecido pessoalmente. porque aquele obra era de uma riqueza interior, absolutamente extraordinário. Eu tenho andado a ler, interrompi, há uns meses, na autocromia, porque não fiquei com paciência por isso, e o meu olho não sei pelo meio, mas, eu andava a ler as cartas dele, para adotar os nossos arbuns, e adotar os nossos arbuns para ele. e são uma coisa extraordinária. Eu até, andava a ler, não acabei com esse processo, mas pensava assim, isto merecia ser publicado no livro, e entre essas cartas dele para ela, e dele para ele, e até, é possível intercalá-los, e quase ajustar o calendário ao livro que foram escritas. porque, na verdade, são uma fonte de, de números, de saberes, de ideias, de vivências, quer da parte dele, quer da parte dela. Eu comecei, aliás, a escrever um texto sobre isso, em que, a dominante das cartas, entre os dois, é a algaria da felicidade, que, eles escrevem, e são as pessoas mais físicas que vão escrever um para o outro, mesmo quando escrevem sobre banalidades, mesmo quando dizem mal sobre um colega, ou bem, ou mal sobre o professor da faculdade, ou bem, também dizem uma coisa extraordinária, como diz, com pôr, com presença, com, digamos, com fundamento, e sentindo-lhe. Portanto, a minha é a regra. Eu, cada vez que leio coisas, que eu conhecia, acabo de descobrir-me mais uma coisa sobre ele. Eu acho que é um autor que, que está muito mal estudado, que está muito mal conhecido, pronto, eu, eu, eu tenho a sorte de, ao ter contactado, mas não me diz, eu, ao ter contactado na escola dele, só de saber um bocadinho, mas, falta saber ainda muito sobre ele, não é? Mas, digamos que, o caminho para a conservação socialista da Câmara é este, que não tem outros contornos, se existe, se existe. o mesmo tempo, vamos, vamos. Obrigado.